A entrada da cidade está ganhando uma nova identidade. Os acessos viários terão mais fluidez e segurança para motoristas e pedestres. O reforço na drenagem ajudará no combate às enchentes nessa região. Mas não é só isso. Cerca de 15 mil metros de áreas verdes estão sendo criadas no entorno do viaduto. Quem vai contar para a gente sobre esse paisagismo que está sendo criado é o engenheiro agrônomo Ernesto Tabuchi. Ernesto, conta para a gente o que vai florescer, o que vai verdejar aqui no entorno do viaduto. É isso aí, Helene. Nesses 15 mil metros, além de todo o verde que a gente vai ganhar, a gente vai trazer algumas surpresas. A gente está plantando espécies como jasmin do cabo, bisco, as quaresmeiras. A natureza, com o tempo, vai trazer um monte de flores para essa região da cidade, dando um colorido maior para a entrada de santo. Ernesto, a gente está vendo aqui uma das espécies que a gente vai ver plantada aqui no entorno do viaduto. Que espécie é essa? Isso, essa espécie aqui é uma helipônia, que vai trazer aí, no seu devido tempo, sobretudo na primavera e no verão, as flores mais vistosas para a cidade. E aí as pessoas que passarem pela região vão ter uma surpresa bem agradável. A gente tem a palmeira gerivá, né? Essa espécie que a gente está vendo aqui ao nosso lado. Fala para a gente um pouco também dessa espécie. Essa espécie aqui é nativa da região também. É uma palmeira muito rústica, muito adaptada para as nossas condições. E principalmente ela tem uma função ecológica muito importante. Ela dá frutos, que é um alimento para aquelas maritacas, aquele periquito verde, que todo mundo vê voando de manhã cedo. Então, além de embelezar a entrada da cidade, ela vai servir de alimento para os pássaros. Traz também aí a ave fauna, né? Isso. A nossa preocupação foi trazer toda a parte cênica e também ecológica da cidade. Trazendo espécies mais adaptadas para a região, tentando aliar sustentabilidade e desenvolvimento na parte da infraestrutura. Quando tiver a plenitude do desenvolvimento das plantas, a primavera vai ser o período mais fácil de ver todo esse colorido. Além da rampa de aproximação do viaduto, onde mais a gente encontra as áreas verdes? As áreas verdes foram pensadas ao longo do sistema, né? Então, desde o cemitério da Filosofia até um pouco depois do viaduto, a gente vai ter essa área verde distribuída aqui. Gramado, as palmeiras, um pouco do hibisco, ao longo do muro da ferrovia também. Então, está distribuído assim de uma forma mais ao longo do viado. Pessoal, eu não poderia perder a oportunidade de fazer um plantio aqui, né? Estou com o seu Valdivino, jardineiro, que vai me ensinar como é que eu vou fazer isso. E aí, seu Valdivino, como é que é? É fácil, é muito simples aqui, até uma criança sabe plantar, né? Não é difícil não. Olha só, gente! Aqui é o que você vai fazer, o que eu expliquei pra vocês, você vai pegar e vai fazer igualzinho. Então tá! Vou passar a luva pra você, pra você ter contato com a grama. Aham! A luva aqui, gente, pra proteger, né? Sim, exatamente! Tá! Vamos lá! Agora você tem a placa que tem que ter um censo, coloque ela aqui. Vamos lá, a placa aqui de grama, né? Ó, gente! Pega aqui, ajeita. Tá certo, seu Valdivino? Esse pedacinho aqui vai ficar saindo. Esse outro pedacinho. Essa aqui é a coroa de Cristo, né? Tem espinhos aqui. Aqui é a grama esmeralda. Grama esmeralda. Aqui é a palmeira derivar. Agora a gente pega aqui a enxada. Pra encaixar, só pode ir com força mesmo. Com força! Tá fazendo encaixe e emenda, isso. As emendas, né? Isso, é. Isso. Sempre na pontinha, né? Isso, sempre na beirada. E para não encaixar, dá pra encaixar. É isso, então? Isso aí tá pronto, feito. Aprovada? Aprovado. Plantio feito? Feito. É isso aí, pessoal. A gente quer ver uma entrada da cidade com o trânsito fluindo e também com muito verde.